Fala nação nordestina, Gol Contra de volta no canal da Copa do Nordeste depois desse tempo todo parados, né? Quatro meses aí longe de vocês, no meio de um turismo que a gente tá fazendo a Copa do Nordeste, mas saudade a mil, mas finalmente estamos voltando, né? Pois é, a gente estava aí gravando vários conteúdos pra vocês e do nada, boom, estourou a pandemia, parou o campeonato, mas o campeonato tá voltando e a gente também. Isso quer dizer que agora toda semana terá três vídeos do Gol Contra na Copa do Nordeste pra movimentar esse campeonato e vai durar só mais um mês, né? É isso, começa agora, recomeça agora dia 21 de julho e vai ter dia 4 de agosto, bastante jogos, são aí mais cinco rodadas praticamente, né? Pra quem sobreviver no campeonato, temos a última rodada agora e depois o mata-mata tendo uma final dia 4 de agosto, todos sendo realizados na Bahia. É, a Champions League e a Champions League tem suas semelhanças porque são dois campeonatos gigantescos, então a Champions League também vai ter isso, né? Vai ser tudo só em Portugal. E a Champions League vai ter tudo só na Bahia, né? É isso, vai ser bonito de ver. Mas pra começar, eu quero ver se o pessoal tem memória fresca, né? É, um, vamos jogar um joguinho antes de passar aqui pra vocês, porque assim, como é que funcionava esse programa? Ah, não conheço qual conta, quem são vocês? Isso. Eu sou o Pedro, eu sou o Gabriel, o João não está aqui no momento, ele está em Aracaju, né? Estamos todos separados por pandemia, eu e o Gabriel, a gente morreu um do lado do outro e a gente veio pra cá. Agora, a gente fazia esse programa, começava com o gosto da rodada, mas não tem rodada, como é que você vai começar com o gosto da rodada? Não faz, não faz. Então vai direto pro quiz. Vamos direto pro quiz e depois vamos direto pros nossos palpites, porque terça-feira, hoje, já tem jogo. E aí você vai poder entrar lá no Sporting Bet e botar a sua fezita, onde você vai querer ganhar um de liga. E eu vou puxar a primeira pergunta aqui, pré-pandemia. É um quiz pré-pandemia, eu quero ver se está todo mundo lembrando e por favor, comente aqui embaixo quantos você acertou. Serão cinco perguntas, tá bom? A gente quer saber se você lembra de alguma coisa quando o futebol parou. Eu parece que eu parei no tempo, eu lembro. É, você acha? Eu lembro. Eu não sei muito bem disso não, hein? Quem foi que fez o último gol da Copa no Nordeste? Eu sei. A. Eu sei mesmo. A. Cezinha do Imperatriz. B. Matheus Tenório do Vitória. C. Ricardinho do Ceará. Ou D. Alexandre do CSA. Eu sei qual é a resposta, você está passando um tempinho aqui pra você pensar, né? Porque também a gente merece pensar nas opções, né? Você vai estudar errado. A opção certa é a seguinte, Alec Gol. Alec Gol com... Alec Gol. Foi um 4x0 em cima do Frei Paulistano. Cara, o Alec Gol entrou no segundo tempo, aos 44 minutos meteu um gol no segundo tempo pra fechar a goleada de 4x0. É, Alec Gol, né? Faz gol, né? Já comenta aqui embaixo, você acertou ou não, hein? Eu acho que 50% errou. Ou mais. Ou mais. Só acertou 500, acertou 500. Você está com memória boa, porque a minha já foi pro espaço há muito tempo. No pé do Alexandre, não. Olha a bola lançada na área, olha o gol! Gol! Eu falei dele agora! Alexandre, camisa 99! Quem eram os líderes antes da pandemia? Letra A, Fortaleza e Vitória? Letra B. Letra B é forte. Letra B. Letra B, Vitória e Esporte? Letra C, Fortaleza e Confiança? Ou letra D, Confiança e Bahia? Essa, mais uma vez, é uma resposta fácil. Se você não lembra, você precisa entrar aqui no canal da Copa do Norte e ver os replays da aí que aconteceu. Que, meu Deus do céu, se você não sabe, está errado. É, mas aí, pô, o cara pode, às vezes, pensar em outras coisas. Ou joga no Google. Rouba! Rouba, mas fala que acertou isso, pelo amor de Deus. E aí, Pedrão? Já deu tempo no defensório, né? Já deu. O certo é Fortaleza e Confiança. Confiança, Fortaleza, que, se eu não me engano, pegou a liderança do grupo no jogo contra o Náutico, que a gente assistiu. Ah. Não faço, não sei se, não sei acho. Está testando memória, né? Está testando memória, talvez sim, a gente estava no Nordeste no dia do jogo. E o Confiança, que, para mim, era o time que estava voando no grupo. Mas, né, deu os tropeços ali. Deu, os dois últimos jogos foram derrotas. Então, temos Fortaleza como líder do grupo A, Confiança líder do grupo B. E empatado com pontos, vice-líder, ou seja, podem perder. Que esses líderes, Bahia e Vitória, respectivamente, donos do quê? Do Bahia? Donos do Estado do Bahia? Donos do Estado do Bahia. E aí, pode dar um problema sério. São os maiores campeões aí da Copa do Nordeste. Acho que estão levando um... É, porque o Vitória, para conseguir um triunfo aí, pouco custa, tá? É, né? Gostei, gostei. Quais os únicos times invictos? Essa é boa. Essa é boa. A, Vitória e Ceará. B, Fortaleza e Confiança. C, Confiança e Bahia. Ou D, Bahia e bota foda para aí. Ó, eu não sei quem tá em casa assistindo esse vídeo. Um eu tenho certeza que é. O outro, não lembro. Ah, é? Não lembro mesmo. Lembrando que temos aí os líderes, né, no campeonato. Pois é. Acabamos de falar, os líderes. Só os líderes. Ô, já deu tempo de você pensar. Porque, pô, não pode demorar muito pra pensar. O primeiro, o Ceará, com certeza. Que o Ceará, se ele não empatou, ele ganhou. É, né? É, porque tava com um negócio esquisito no Ceará. O outro, eu não lembro, Gabriel. Tô na dúvida, Daniel. Mas só temos uma opção com o Ceará. Que é junto com o Vitória. Você não lembrou? O Ceará e o Vitória. É isso. É isso. Eu sou uma mula. Me desculpe. Mas você tá certo, Pedro. Parabéns, cara. Você tá certíssimo. Vitória e o Ceará são os únicos invictos no campeonato, cara. É, obviamente, empataram alguns bons jogos, né? Porque, senão, eles seriam líderes. Por que você acha que a gente sabe? Porque a gente comentou pelo menos 50% dos últimos jogos do Ceará. É verdade, cara. A gente participou de praticamente todas as missões. Exatamente. Exatamente. Quarta e penúltima pergunta pra galera. Pedro, vai. Você tá bem, cara? Tô bem, cara. Cara, você tá melhor que 90% das pessoas. Eu tô bem. Eu tô bem. Vamos lá. Eu consigo. Não, agora eu quero ver essa aqui olhando no teu olho. Isso ficou muito romântico, cara. Eu não gosto, não. Qual jogo com mais gols nessa edição? Temos aí Imperatriz 3 e 4 ABC. CRB 4, Náutico 4. Confiança 2, River 4. O América de Natal 4 e 2, Sport. Isso aqui, obviamente, três desplacaram e são fictícios. São fictícios. E um placar que é o certo. Um jogaço, por sinal. Nossa senhora. Esse 4x4 aí de verdade? Ué, como você vai saber? Não lembro, porque essa resposta eu não sei. Não sei. Você não vai saber. Não sei, velho. Não, do Confiança pode ser sim, pô. O Confiança tomou uma trauletada aí um pouco antes de terminar, um pouco antes de começar a pandemia. Mas se o jogo de CRB Náutico 4x4. Esse jogo tá na minha mente, Gabriel. Tá. Mas a mente engana. Imperatriz 3 e 4 e ABC. Isso que não... Pode me confundir. Eu não sei. Essa resposta eu não sei. Você que tá aí em casa, se você sabe, você bota aqui. No comentário. Então, gente. Quem ia falar logo de graça? Na última rodada, tivemos um jogão. Eu gosto de molar. Eu acho que é meio Faustão, sabe como funciona? Não, eu vou pegar... Eu vou pegar... Eu vou bater em você. Fala logo, Tirissa. Na última rodada, tivemos um jogo absurdo. Com direito, um dos gols mais bonitos do campeonato por Paulo Sérgio. E gol da vitória às 46 do segundo tempo de Bruno Souza. É óbvio que estou falando de Imperatriz e ABC. 4 a 3, no caso 3 a 4, porque o jogo era na casa de Imperatriz. 3 pro Imperatriz, 4 pro ABC. Isso... Eu fui completamente ludibriado pela minha cabeça. Foi. Por um ser não muito legal, falando no seu ouvidinho. Cezinha, batida pro Gão, ela amassou pra um ano no toque! Gol! Essa última pergunta vai dar 10 segundos pra eles responder. Não vai ter... Essa é a mais difícil. É, é mais difícil. Ou nem tanto. Quais os 3 jogadores que estão na artilharia, no caso, com 4 gols na competição? Então, quais são os 3 jogadores que estão com 4 gols nessa edição? E, respectivamente, são os 3 artilheiros da competição. Justo. Não temos ABC ou D. 10 segundos! É, eles estão que escreveu. Isso, isso, isso. Eles estão que escreveu. O cara tem que escrever e ver o vídeo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Você é um gênio. Você é um gênio. Mas eles estão comentando. Olha quantos comentários. Tá descendo o comentário, cara. Tá, o Orobó é com certeza. O Orobó. O Orobó. Que saiu, inclusive, da América de Natal e foi pro Fortaleza, né? É, infelizmente, aí, você que torce pro América de Natal, vai ficar sem o Orobó. Sem o Orobó. Deram aquela... Puxa, roubaram o caralho do time ali, ó. O outro... Pode ser o da P9? Será? Não sei. Será? Será que sei? Não sei. Pô, tem um meio óbvio aí no outro caminho, né? Tem? Tem. Tem? Eu vou olhar no quadro aqui pra pegar uma quadro. Ah, o Rafael Sobbs. O Rafael Sobbs. O Rafael Sobbs, é. Eu peguei a quadro aqui no quadro. Cara, é muito bom que quando a pessoa fica aqui tirando o óbvio que a memória tá fresquinha, esquece, assim, do jogador que foi mais falado na competição. O Rafael Sobbs. Peguei aqui, ó. Gilberto não, né? É o Gilberto, pode crer. Mas eu acertei dois de três. Não. Não? O Rafael Sobbs, só em um jogo, ele fez três gols. Mas foi o único jogo que ele meteu o gol. E os três artilheiros são Gilberto, Rafael Longini e Thiago Nobó. Puta, o Longini, velho. Pode crer. Cara, é, mas é difícil de lembrar, cara. Pode crer, mano. Olha só, ele participa, vai tabelando uma vez, duas vezes, passando pra devolução do Léo Príncipe, Rafael Longini. Show a sua marca, procurando mais uma vez. Bateu sem chances de defesa para o goleiro Mondragão. Os palpites é o seguinte, a gente fala aqui, você vê que se faz sentido. Eu já estou coçando até meu olho aqui, já. Se faz sentido. Não coço o olho. A nossa análise, você vai na Sporting Bet fazer sua fézinha, acreditando ou não na gente, ou tendo uma análise diferente, porque você já percebeu que nós não somos as pessoas mais capacitadas do mundo para o tal, né? Exatamente. Mas a gente pode te dar uma iluminada mental aí. E você fala assim, que é verdade o que esse cara está falando aí, tem sentido. É. Então eu vou ouvir, depois eu vou lá no Sporting Bet e faço minha fézinha. Isso. Vamos começar aqui com o Sporting Confiança, um dos primeiros jogos dessa volta. A gente acredita que o que, Betoes? Que o Sporting, pô, um time melhor financeiramente. Melhor financeiramente. Precisando vencer o Confiança que vem aí de duas derrotas. Quatro meses parado, dá esporte. Dá esporte. Dá esporte. Tem certeza? Eu não sei. Ah, você vai fugir. Eu vou fugir. Eu não sei. Ah, você não sabe. Eu não sei. Não, agora você deve ser bom vídeo. Porque os dois times estão há quatro meses parados. Isso é ruim para os dois. Mas eu acho que o time de maior expressão, maior poder financeiro, tem mais estrutura para ter que aguentar os fatores. O Confiança ficou com quatro meses com aquelas duas derrotas na cabeça. Aí o cara fica assim, pô. Ah, eu perdi dois jogos. Se eu perder de novo, eu vou perder a liderança. Se eu perder de novo, eu vou perder a liderança. Aí vem com o seu desolio. Aí você perde a liderança, perde o quê? É tudo. Tá confi... Eu iria o desporto também. É. Mas o Confiança não é bom. É, mas eu acho que, pô. Foi um time que explodiu demais. Eu acho que se o Marmese parado, pode ter baixado a bolinha. River? Contra a Santinha. O Santa Cruz estava ali perigando, não conseguia a classificação para a próxima fase. É, o Santinho vinha de três vitórias em cinco jogos e o River de cinco derrotas seguidas. É. Último colocado. O River, ele não tem chance. Se rolar a combinação absurda de resultados, tudo bem. Aí daquelas duas urnas, ou o cara vai entrar falando assim, esse jogo eu vou ganhar. Porque eu tenho que ganhar um jogo para mostrar para a minha torcida que eu não estou aqui de sacanagem. Ou o cara entra já desanimado. E o Santinha está precisando do resultado para poder se classificar. Ainda depende, eu acho, de um resultado ali ou outro. Então, eu iria de Santinha nesse jogo. Eu também iria de Santinha, mas eu também acho que vai ser um jogo de poucos gols. É. Também trabalharia em um mercado de poucos gols. Você acha? É. É, eu vou de Santinha. Então, se você tem que escolher alguém, eu escolheria o River. Se você é torcedor do River... É com você, meu amigo. Botafogo contra Vitória. Botafogo precisa muito de uma vitória ou empate para poder se classificar. Tá. O Vitória, sem dúvida, vai tentar manter a vencibilidade. Se o Vitória vencer, eu acho que ele continua bem no grupo. Provavelmente vai classificar de qualquer forma. Porra. Né? Não. Com certeza. Então, eu vou botar empate aqui, meu palpite. É, porque os dois times vão entrar com, assim... Pô... Pra que que eu vou me arriscar ali? Isso! Me machucar? Um empatezinho, os dois ficariam bem. É. Não. Não. Não vai? Vou de empate. Mentira, tô brincando. Pô. Só pra mexer com você. Mas não deixa de fazer a sua fazinha, porque aí, pô, tu faz ali, vai sair com a gata depois pra pedir uma pizza? Não vai, porque tá no meio da pandemia. Mas você pode pedir em casa. Pode pedir em casa. Mesmo que o delivery tá funcionando aí. E vamos ajudar a galera que tá lá com o estabelecimento aberto nesse momento aí, difícil pra cacete. Então, vamos pedir. Peça de negócios locais. Negócios locais, é isso mesmo, tá bom, gente? E usa máscara aí pra sair de casa. E bora assistir Copa do Nordeste, que eu tô animado, irmão. Bora, mano. Futebol tá voltando. Copa do Nordeste também. E aqui na Copa do Nordeste, você não vê só a Copa do Nordeste, você vê a gente também. Três vezes na semana. É isso, gente. Beijo.